Ei, você! Adiante! Estamos chegando na ilha. A aliança não deixa ninguém pra trás. Não vai chegar lá. Preciso de todos em forma para concluirmos a missão. Mostre do que você é capaz. Muito bem. Próximo. Isso é estranho. Não estávamos esperando chuva. Aposto que salvaremos a expedição sem demora. Temos uma missão a cumprir. Mantenha o foco e atenção. Recruta Calisto vai explicar o resto do trem. Preciso discutir a tempestade com o timoneiro. Recruta Calisto. Apresentando-se. Pela aliança. Vamos assumir posições de treino. Eu deixo você atacar primeiro. Nunca fuja do seu oponente. Mantenha a posição e lute até o fim. Fique sempre de frente para o inimigo. Olá. Eu me lembro. É. Você certamente pode enfrentar qualquer coisa que nos aguarde na ilha. Falei todo o possível para ajudar. Recruta Calisto. Capitão, não vamos aguentar essa tempestade. Todo mundo para baixo. Já. Vamos achar a expedição desaparecida. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Está fora de alcance. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Está longe demais. Não se preocupe. Vamos achar a expedição. Nunca vi tempestade igual. Vamos achar a expedição desaparecida. Mantenha o foco e atenção. Temos uma missão a curtir. Não posso atacar esse alvo. Tanta... Fome... A aliança não deixa ninguém para trás. Enrique sabia... Que você viria... Claro que sim. Ele é meu filho. Porém, além disso, ele é um soldado da aliança. Não deixamos ninguém para trás. Não deixamos ninguém para trás. Então... ... ... ... ... Eeehh! Eeeeh! Eeeeh! Hah! Ah! 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 Eeeeh! Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, wow. Tchau, tchau. Tchau.